Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos aprender a como customizar o seu teclado colocando um calendário dentro dele a partir do momento que eu pressiono sobre o nosso Text Field. Então, galera, antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando aquele like que ajuda bastante a gente, comenta aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e se inscreva aqui no nosso canal. E, galera, se caso vocês querem saber um pouco mais sobre os cursos da Backfront Academy, é só acessar o nosso primeiro link que está aqui na descrição. Então, sem delongas, bora codar! Bom, então agora, pessoal, já temos aqui a nossa View Controller criada e temos aqui então uma Label e logo abaixo um Text Field. E, galera, o que a gente vai fazer aqui? Ainda não fiz nenhuma configuração de ligação, então vamos já começar por ela. Vou abrir aqui o meu Assistant, selecionar aqui na View Controller, Assistant. E agora aqui vou fazer a minha primeira ligação. Vou fazer aqui um Date Text Field. Show! E agora, pessoal, muita atenção aqui nesse ponto. Vou fazer aqui uma outra ligação para o nosso Text Field. Só que eu vou colocar aqui, ó, o type dele como UI Text Field. E aqui o Event eu vou colocar como Did Begin. Beleza! E aqui vai ser Teped Date Text Field. Show de bola, galera! Então, já fizemos, né, aqui as nossas duas ligações, tanto a nossa Outlet quanto a nossa Action. Então, agora, o nosso próximo passo será fazer, então, as nossas configurações para que, assim que eu aperte sobre o nosso teclado, ele exiba, então, ali um Date Picker, certo? Que dentro dele, ele vai contém, então, ali um formato de calendário. Então, vamos lá. Começar aqui. Vamos criar aqui, então, o nosso Date Picker. Let Date Picker igual a UI. Date Picker. E aqui vamos começar a fazer algumas configurações iniciais. Date Picker Date Picker. The Fisher Planets. Date Picker . diese parte aqui, pessoal, o Locator ela é muito importante, pois, com ela, a gente vai conseguir dizer, né, pelo nosso Simulador, de maneira forçada, que a maneira que nós queremos exibir o nosso calendário seja da maneira brasileira, porque, por default, ele já vem com padrão americano. Então, Então aqui no nosso locale, vamos colocar aqui um nslocale, nslocale.init localizeIdentifier e aqui a gente vai escrever ptbr as locale. Beleza pessoal, então fizemos aqui falando cara, o meu modo do meu datepeaker será do tipo data e aqui a gente está meio que forçando o nosso datepeaker se automontar da maneira brasileira, colocando aqui em identifier como ptbr. Então show de bola galera, logo abaixo então, datepeaker.preference.datepeakerstyle, vou colocar aqui como views, aqui agora vou dar um sender.input.view, que é igual a datepeaker. e agora por fim, eu vou pegar aqui o meu datepeaker, opa, datepeaker.add target. E agora pessoal, é uma das partes mais importantes aqui do nosso código. A gente então vamos adicionar agora aqui, aqui o nosso target será selfie, né? Porque quem será responsável por cuidar, por ficar verificando as nossas ações, será a nossa própria classe viewController. E aqui vamos colocar aqui uma action, então toda vez que será disparado uma ação dentro do nosso text field, ele será então executado dentro do nosso selector. Então aqui a gente vai ter que colocar um método. Então agora pessoal, vamos colocar aqui um datepeaker.add target. E agora aqui pessoal, assim que toda vez que rolar o disparo da nossa ação, ele vai disparar, quando a gente cria um add target, ele vai disparar algo que está dentro do selector, que nada mais é que um método, né pessoal? Então o que a gente faz nesse caso? Temos que criar então aqui um método, certo? Eu vou criar aqui, ele sempre tem que ser em Objective-C, por conta do selector, então Objective-C, func, exib, exib date, e aqui eu vou passar um sender do tipo uidate, uidatepeaker. E pessoal, toda vez então que for disparado o nosso exib date, nós vamos fazer let formatador, igual date formater, e aqui eu vou utilizar um formatador, ponc, date format, e aqui pessoal eu tenho que passar o que? O nosso formato que nós queremos receber para ser exibido dentro do nosso text field. Então o padrão que eu quero é o nosso padrão brasileiro mesmo, dia, mês e ano. E galera, para você aí que está com dúvida, ou tem dúvida sobre qualquer parte relacionada a datas, temos um vídeo aqui no nosso canal, exclusivo, apenas falando sobre datas, que é um vídeo que vai te ajudar muito mesmo. Ele é um vídeo muito fácil e muito rápido. Então, bora lá depois assistir. Então, ó, formatador.dateFormat, e agora aqui a gente vai colocar um self.dateTextField.text, é igual a formatador.string, e olha só galera, é só a gente colocar aqui o nosso date. No nosso caso, o nosso date é o nosso, sender.date. Nosso sender aqui, pessoal, nada mais é que o nosso próprio date picker. Então, ó, aqui no nosso target a gente coloca um self, e aqui dentro do nosso selector a gente vai dar um hashtag selector, olha lá, ele espera um método em objectivc, e a gente vai dar aqui um self.exibData. Show de bola, e aqui por fim, ele pega aqui qual que vai ser o nosso tipo do nosso evento, e a gente pode colocar como value change. Show de bola, galera. Caio, com isso eu já finalizo, vamos ver. Vamos rodar aqui. Ok, apareceu aqui para a gente, então pessoal, eu vou apertar aqui em digite uma data. E olha só, ele já apresenta aqui para a gente, dentro do nosso teclado, todo já configurado com a nossa parte de calendário. Então pessoal, a partir do momento que a gente já faz aqui a parte do scroll, o que ele vai fazer? Ele vai disparar aqui para a gente o nosso exibDate, certo? E deste modo, ele vai então pegar a sua respectiva data, e aqui ele já utilizando um formatador, ele já retorna para a gente da maneira esperada, que é o dia, o mês e o ano, da seguinte maneira. Então galera, não se confundam com, essa parte daqui do exibDate é para exibir a nossa data. Essa parte aqui do DatePicker.locate é apenas para exibir no teclado o formato brasileiro, que aqui a gente tem também, né, o dia, o mês e o ano. Só que galera, aqui ainda temos um problema. Ah, e qual o problema? Fala para mim galera, que maneira que nós conseguimos fazer para poder agora esconder o nosso teclado? Precisamos ter um botão nele. Então, vamos fazer a criação. Então, vamos vir aqui embaixo, vamos criar aqui agora, pessoal, uma função, o fung add-down-button. Esse add-down-button, pessoal, ele vai retornar para a gente uma UI, UI-tubar. Show de bola. Então, agora vamos criar a nossa tubar, que nada mais é que uma view que ela fica acima do nosso teclado. Então, é mais ou menos assim. Let. Done. Tubar. É do tipo UI. Tubar. Que é igual a UI. Opa. UI-tubar. Aqui a gente, eu vou colocar aqui um frame, cg-rect, ponto limit, e aqui eu vou escolher a opção do X. Então, aqui no meu X, eu vou colocar zero, no meu Y também. O meu widget, eu vou colocar aqui uma UI. Ui-screen, ponto main, ponto bounce, ponto widget. E aqui no nosso height, eu vou colocar um heightzinho de 50 para ele. Então, beleza. Pessoal, essa abordagem daqui não é tão necessária, tudo bem? Isso daqui é apenas uma maneira mais customizável de você conseguir fazer a sua devida criação. Então, ó, show de bola. Próximo passo, done to bar, ponto, bar style. Tem que falar o style dele. Que no nosso caso aqui vai ser apenas o default, a gente não vai colocar nenhuma característica a mais. Beleza. Agora, pessoal, precisamos criar aqui, let flex space, que é igual a UI, bar button item. E agora aqui dentro, pessoal, vamos selecionar a opção bar button, que tem item. Que aqui é o nosso primeiro elemento, vamos colocar aqui como um ponto. Flexable space, o nosso target é self. E a nossa action aqui, vamos colocar ela como new. Não vamos fazer nenhuma ação. E também vamos criar aqui um let down. Que ele é do tipo UI bar button item. E aqui também vamos escolher... Ah, não, aqui a gente já escolheu outra opção. Aqui a gente escolhe a do title. Então aqui no nosso title a gente coloca aqui um OK. O style dele eu vou colocar como dono. O target, self. E a sua action aqui, precisamos criar aqui então um selector. Então, pessoal, Caio, por qual motivo a gente está criando esse selector? Esse selector aqui, pessoal, vai ser para o nosso botão. O nosso botão OK, que estamos acabando de criar. Então, agora aqui eu vou criar um objetivo C func. DonoButton. DonoButtonAction. E aqui eu vou colocar um self.view. Endediting como true. Então, aqui é só chamar o nosso self. DonoButtonAction. Show de bola, pessoal. Então, acabamos de adicionar aqui. Opa, ele está dando um erro para a gente. Ah, tem que remover aqui o parênteses. Então, agora, vamos dar aqui um hashtag selector. Aqui agora a gente dá um self. DonoButtonAction. E beleza, pessoal. Então, estamos adicionando aqui já o nosso botão com a sua respectiva ação. Caio, que ação que é essa? Eu não conheço esse Endediting. Esse Endediting aqui, pessoal, é a mesma coisa de nós utilizarmos o Resign First Responder. Para quem também não sabe, é quando a gente manda o teclado abaixar. Então, agora aqui, pessoal, vamos criar aqui um let itens. Itens, que é igual a flex space e dono. Que são os nossos dois aqui de cima. Show de bola. E agora a gente vai dar aqui um dono to bar.item. Igual ao nosso item que acabamos de criar aqui. E, por fim, dono to bar.size. Para ele, o size to fit, que é para ele se organizar, o seu layout. E agora a gente coloca o nosso return dono to bar. Beleza. Caio, então já criamos toda essa função de retorno, né? Que ele vai fazer desde a criação do nosso botão até a sua ação. Mas e aí, Caio, o que eu faço com essa função? Agora, pessoal, dentro do nosso build de load, vamos implementar aqui um self.date.textfield.input.accessory.view é igual a self.add.donbutton. Então, vamos ver se deu certo, pessoal. Vamos rodar ele aqui de novo. Digite uma data. E olha só, galera, já apareceu aqui a nossa barrinha superior com o nosso OK. Então, eu pressionei o OK. O nosso teclado abaixou. Então, agora sim, finalizamos, então, a nossa parte da data. Então, galera, já vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueça de deixar o like, que ajuda bastante a gente. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e traga para a gente novas recomendações de vídeo que vocês gostariam de aprender aqui no nosso canal. E também, se caso vocês quiserem saber um pouco mais sobre os cursos da Backfront Academy, é só acessar o nosso primeiro link aqui da descrição. Então, até logo!